Beleza galerinha, estamos conhecendo o Daniel de São Paulo, Dona Dalva, vieram conhecer o Jair aqui na Suíça E já passeiamos bastante hoje, já conhecemos, estamos aqui, tomamos café aqui nesse restaurante bonito aqui atrás Conhecemos, lavou, então gente, mais um amigo meu, a partir de hoje, conheceu ele, a Dona Dalva, a manhã dele Vieram lá em Genebra, vieram aqui em Los Angeles só para me conhecer E o Daniel de São Paulo, encantado, o Jair é muito mais simpático pessoalmente aqui, muito bacana Vemos mais um amigo, um irmão, vai ser a primeira de muitas visitas aqui, muito agradeço a sua atenção Quando vier sempre aqui na Suíça, vai passear aqui em casa Olha o paisagem, vai tocar até o sino aí, olha Estamos do lado do lago aqui, bonito aqui Foi um presente aqui, conhece o amigo Jair aqui, diretamente da Suíça Que beleza, Dona Dalva também, muito simpática, está sempre sorridente, está forte Já conhece, já teve outras vezes aqui na Suíça, já foi na Itália também Fala inglês, fala italiano, na Dalva também Estão passeando aí, estão conhecendo, gostam muito da Suíça Eu adoro, eu amo a Suíça A educação é diferente, com certeza É verdade, para quem gosta de lugares bonitos, a educação do povo, vai ficar encantado A Suíça é um lugar fantástico O que mais te chama atenção, assim, o que você vê no título? O pessoal está reclamando, que não vê gente na rua Não, pelo contrário, aqui a gente viu a educação das pessoas Então você chega sendo estrangeiro E eles são sempre hospedeiros Sempre te atendem, sempre te ajudam nas informações Aqui é uma cultura bem diferente A cultura é totalmente diferente Então assim, para quem é brasileiro vai estranhar um pouco Porque eles são muito reservados, o brasileiro é muito alegre, ele é muito solto Aqui as pessoas são mais reservadas Elas gostam mais de se reservar Mas mais gostam de te receber normalmente nas suas casas E tem lugar para se divertir E aí, assim, cada público tem lugar diferente Então um abraço pessoal de São Paulo A gente que agradece aqui Tem bastante amigo lá em São Paulo Fica um abração com o Daniel Ganhou mais um amigo aí E obrigado por vocês terem vindo visitar Pra mim é um grande prazer Obrigada a vocês, né? A gente tem que receber a gente Agora vai ver o inverno aqui pra gente passar na neve aí, tá bom? Vamos esquiar lá nas montanhas Valeu galera, abraço, tchau 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 Obrigado